Qual é a importância da função materna na constituição da pessoa? O que representa, quando um filho nasce numa família, esse papel que caberia à mulher, mas a gente entende que alguns homens, algumas avós podem fazer, na ausência da mãe? O que caberia a essa função materna? A gente tem falado muito da mãe narcisista. E o que não é uma mãe narcisista? Vamos tentar entender o que não é uma mãe narcisista. Quando nasce uma criança na família, que nasce da barriga da mãe para a família, ou nasce da barriga da adoção para a família, o que é esperado para poder constituir esse ser humano? A gente sabe que o bebê humano é o único que precisa do outro para sobreviver. A gente sabe que nós, seres humanos, os racionais, a gente precisa do outro para ser alguém na nossa vida. E por que que muitas pessoas não atendem a esse papel? E até?